Aqui com o Edivaldo Ferraz, ele que é o responsável pela campanha Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol. Esse evento que traz aqui para a cidade de São Caetano do Sul 3 mil ingressos para o jogo diante do Mirassol. Domingo, 19 horas e 30 minutos no estádio Anacleto Campanella, a Federação Paulista de Futebol, ao lado de seus associados aí em mais uma competição. Ferraz, primeiro, obrigado por estar na cidade de São Caetano do Sul, acreditando na equipe de São Caetano do Sul. Os números são ótimos, se tratando de São Caetano no que diz respeito às últimas atuações. E agora, o trabalho se inicia primeiro para convidar o torcedor para dar uma força para o Azulão, domingo, 19 horas e 30 minutos. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigado. O programa é o Futebol Sustentável da Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Carino Baço apoiando fortemente seus afiliados. E aqui, apoiando São Caetano, um importante clube do futebol paulista, do futebol brasileiro também, estaremos disponibilizando 3 mil ingressos para esse clássico do interior, São Caetano e Mirassol, onde o torcedor poderá trazer duas garrafas pets e trocar pelo seu ingresso. Torcedor, duas garrafas pets, troca pelo ingresso. Queria que você informasse já para o torcedor. A partir de quarta-feira, onde ele faz essa troca? Qual o horário que ele pode fazer essa troca? Passar as informações para as pessoas. Qualquer garrafa pet, se tem um tamanho específico. Poder passar isso para o nosso telespectador. O torcedor já pode, já a partir de amanhã, trazer aqui no Estádio Anacleto. Aqui na sede, a de São Caetano também, qualquer tamanho de pet, ou seja, não existe uma especificação, desde que seja pet, e garantir o seu ingresso. Lembrando que é uma oportunidade para a família vir ao estádio. A gente sabe que a torcida de São Caetano gosta muito do seu clube. Vem apoiar. E a federação, mais uma vez, participando para que traga 3 mil torcedores desse importante clássico do futebol paulista. Você falava na entrevista coletiva, das 11h até as 17h durante a semana, e também no sábado e no domingo, no Estádio Anacleto Campanella, não mais na sede, a troca para o torcedor. Quantos ingressos cada torcedor pode retirar a esse limitador, deixando bem claro que o clube irá receber essa verba, essa quantia da Federação Paulista de Futebol, a partir do momento que o torcedor também vá ao estádio. Porque o intuito não é simplesmente ajudar o clube, mas ajudar o clube também com a presença do torcedor. Sim, indubitavelmente, o foco do programa Futebol Sustentável é que o torcedor venha ao estádio. É um programa, Luciano, de múltipla inteligência. A gente visa trazer a família. Nós geramos receita para o clube. É importante o torcedor que sabe. A Federação vai reembolsar R$ 5,00 ao São Caetano por ingresso, mas é importante demais que o torcedor esteja presente no estádio. Vamos também retirar esse resíduo sólido do meio ambiente, entendendo que a garrafa PET também é um intercriador do mosquito da dengue, da febre amarela. E vamos também colaborar com a cooperativa, até porque nós vamos doar 100% dessas garrafas PET para a cooperativa local aqui de São Caetano. E no domingo nós estaremos também abertos, com toda a equipe de plantão, para que o torcedor venha e troque o seu ingresso. O jogo é 19h30, então domingo é o dia do futebol. Então entendemos que depois da macarronada o torcedor vem para o estádio, já troca os seus ingressos e já fica para o jogaço entre Mirassol e São Caetano, São Caetano e Mirassol. Sem dúvida nenhuma. Jogo que, segundo o torcedor, deve marcar aí a reabilitação do São Caetano, que vem de derrota no Campeonato Paulista. Fator importante que foi anunciado aqui na sede do AD São Caetano, que também essa promoção teremos no sábado de carnaval, o sábado posterior na partida diante do Red Bull. Quer dizer, a Federação Paulista em parceria com o AD São Caetano, acreditando e incentivando para que o time, independente de passar esse momento difícil que vive na tabela, mas que tenha um momento aí de união com o seu torcedor, que o torcedor abraça essa causa. É, o presidente Reinaldo Caneiro Braço vem fazendo um trabalho forte aos clubes do interior, Série A1, Série A2, Série A3, segunda divisão, entendendo esse momento difícil econômico, o país passa, facilitando a vinda do torcedor, até porque o torcedor não vai ter custo. E o clube também vai ser remunerado. Então vamos atender a solicitação do São Caetano, no segundo jogo também. Esperamos ter os 3 mil ingressos trocados, até porque a estatística aqui em São Caetano é muito positiva. Tivemos o Casaxi aqui contra o Botafogo, tivemos, entre outros jogos da Série D também. Então entendemos que nós devemos ter aí 3 mil torcedores para esse jogo do próximo domingo. A gente tem falado bastante das iniciativas do presidente Reinaldo Caneiro Braço, muito mais de um olhar atento ao interior. Pela sua formação, mas muito mais do que isso. Eu acho que pela sua consciência, pela forma que ele avalia o dia a dia, é um momento diferente. E eu queria que você falasse também a importância das pessoas entenderem que muito mais do que um apoio à equipe, muito mais do que a campanha sustentável, essa integração no ponto família, onde você disse que você traz mais crianças, onde você traz mais mulheres. Nós sabemos hoje as dificuldades de se levar a família a um estádio, porque você paga 200 reais, às vezes 100 reais num jogo de futebol. Se o cara tem 3 filhos, ele deixa quase metade de um salário. Então a importância dessa relação também no fomento de novos torcedores para o Brasil, já que a gente tem cada vez menos torcedores, independente de renda ou de clube, cada vez menos torcedores nos estádios. Luciano, a federação vem fazendo um trabalho muito forte, o presidente Reinaldo Caneiro Bastos tem um conhecimento absoluto no futebol, mais de 30 anos, foi presidente de clube, entende perfeitamente as dificuldades de se fazer uma gestão em clube. O programa Futebol Sustentável atingiu uns números interessantes. Nós já estamos aproximando a 1,5 milhão de torcedores presentes no estádio e mais de 3,5 milhões de garrafas PET retiradas do meio ambiente. Esse dado estatístico, ele generaliza torcedores mirins também no estádio. Nós observamos, por exemplo, ontem em Santo André, muitas famílias, muitas crianças, muitos idosos, e com certeza é o torcedor futuro do clube. E facilita também quando você não tem custo. Obviamente, eu sempre falo, ninguém vai ao cinema sozinho, ninguém vai ao teatro sozinho. Quando você cria um programa de inteligência como esse, e é onde você facilita a vinda das famílias ao estádio, você tem a pronta resposta. Então esses números estão na Série A1, Série A2, Série A3, na segunda divisão também, quando nós fizemos a final lá em Guaratinguetá, entre Mantiqueira e São Bernardo. Tivemos quase 10 mil torcedores presentes. Isso mostra que a federação vem no caminho certo, fazendo uma gestão para os clubes e uma gestão para o torcedor. Obrigado, Ferraz. Sucesso aí nesses dois próximos jogos. E conte sempre aqui com o microfone da TV Grande ABC. Muito obrigado e convidamos você, torcedor. Venha abraçar o Caetano para esse dia, esse grande clássico no interior. São Caetano e Mirassol, domingo, 19h30. 19h30min. Lembrando, já a partir de hoje, né, hoje, quarta-feira, você acompanha aí através do estádio Anacleto Campanella até as 17h à troca e também na sede do AD São Caetano. Quinta e sexta também nesses dois locais, a partir de sábado, o dia inteiro, até qual horário no sábado no Anacleto Campanella? Até as 17h. No sábado e no domingo, a partir das 11h até o horário que for pré-determinado pela Polícia Militar por conta de toda a movimentação que envolve. Mas, com certeza, até as 14h, a troca de ingressos será feita no estádio Anacleto Campanella para a troca do jogo contra a equipe do Mirassol. São Caetano buscando a reabilitação no Campeonato Paulista. Amém. Amém.